E ae, seu curumim do mato selvagem de três pés. Estão caçando muito curupira por aí. Pessoas bonitas e gostosas do Tic Tic Tic. Bora, bora ver. Bota um bocado de gostosa aí pra gente ver. Pode deixar, pichaninho. Não vou botar cada negão gostoso aqui. Tá me estranhando? Vamos lá, galera. Solta o som aí. Pera aí, gente. O som tá muito alto aqui. Pera aí. Quase me suda. E valentia, menino. Isso. Ô, novinha. Vem aqui me dar um chute desse na minha beça, vá. Eu vou adorar. Tem cada dojo, né, gente? Vai entender. O cara que vacilar com a mulher dessa aqui tá lascado. Porque se ela roda uma pesada dessa na orelha de um, matou. Ah, você me traiu. Então tome na orelha, pau. O cara, antes de bater no chão, já faleceu. Já bate no chão morto. Que é isso, gente? Que desgraça é essa? Puta merda. Vixe. Chega bem, você fica tremendo assim, ó. Duas reboladas dessa aí, o champanhe estoura. E é o que ela bota. Fica bobeando aí, que daqui a pouco eu faço isso em cima de você. Que coisa horrorosa, menina. Eu duvido tu fazer isso em mim. Vem, eu duvido. Vai sonhando. Tem uma coisa que eu ainda tô entendendo. Faz um ano que eu tô tentando ensinar meu irmão português pra ele comigo no Brasil, né? É, a gente mora no Canadá, a gente é canadense. Mas, ele tava nem aí. Eu sou gringa. Ele tava nem aí. Aí ontem ele me mandou um monte de áudios em português. Aí eu tava tipo, mas o que tá acontecendo? Ele falou, porque eu encontrei uma brasileira online. Então, pra homem, a motivação é só, ó, tem que ser isso, tem que ser mulher, né? Uhum. E não pode ser irmã. Não. Não. Pra viajar com irmã, não. É pra encontrar brasileiro? Eita, agora vai, agora eu sei, agora ele, ele tá motivado. É. Eu, hein? Fofinha, achei ela fofinha, falando, eita, motivado. A mistura de paraibano com pernambucano, com cearense e com baiano. A pobre veio descobrir agora que a motivação do homem é mulher. Ô, minha filha, tô... Ô, gente. Vocês verem aí nas festas. As festas é tudo o quê? 11 horas, mulher entra de graça. Não paga. Por quê? Se a mulher entrar, o homem vai entrar atrás da mulher. Não tem jeito. O homem é movido à mulher. O homem só trabalha pra poder ter dinheiro pra ver se arruma uma mulher. Você quer que o cara aprenda a voar? Bota uma mulher no meio aí, que ele aprende rapidinho. A Virginia é bonita, né? Caceta. Rapaz, Zé Felipe não tá passando fome não, viu? Pichaninho. Eu tô mentindo? Não, rapaz, mas respeita a mulher do outro. Fala assim, ó, igual eu falei. Pô, a Virginia é bonita pra caramba, realmente. Se olha pra menina, você fala... Nossa. Minha namorada é mais bonita, mas ela continua sendo bonita. Olha, só pra não apanhar da namorada, olha. Não, é porque eu acho mesmo, pichaninho. Eu prefiro a minha morena de meu cabelo cacheado. Poxa, e é teu cabelo, não é dela, não? O que é meu é dela, o que é dela é meu, então tanto faz. Sempre, direto. Eu também sou assim. Quando eu chego num ambiente que tem pessoas muito extrovertidas, eu fico mais na minha, eu me controlo. Porque, né, a pessoa já tá ali fazendo show e ela já é o palhaço do momento. Mas quando não tem nenhum palhaço, aí eu vou e falar. Agora é meu momento de brilhar. Desde mentira, rapaz, que tu é amostrado. Sou não, pichaninho, tá viajando, é? E daquele dia que tu correu nu na praia? Não, rapaz, ó. Aí foi outro momento, assim, um momento errado da minha vida. Foi um negócio à parte. Entreguei. É, filho do régua, beleza. Eu vou contar um segredo seu aqui também e me aguarde. Eu quebro. Eu quebro você. Valeu. Por isso que eu não posso. Incrível, Hulk. Meu amigo, você é forte, mas pera lá também, né? A mulher nem palita assim não pra você quebrar. Vai sacando, as magrelinhas que mais aguentam. Ah, pois, a magrelinha, você já ficou com a magrela? A magrela pinto 7, meu amigo. Voa por cima de você, passa por debaixo de suas pernas quando pensa que não tá por cima. Aquela loucura, você não sabe onde é que ela vai que ela fica flutuando assim por cima de você, ó. Uma coisa louca. Então, ó, e não duvide das magrias não, viu? E você também não é um curvo Hulk também, não. Você é o cu de Hulk, curvo Hulk? Ó a Marra. Repreende em nome do Senhor! Sangue de Jesus tem poder! Se eu pego uma loirinha dessa, eu arranco um tufo de cabelo dela só na pegada. Que que é isso, rapaz, que é essa violência? Comigo é assim, é pegada de goleira. Agora as meninas metem uma marra da porra no TikTok, né? Vocês já repararam na cara das meninas gravando? É tudo aqui, ó. Na postura, pá. Aí você vai ver na vida real, a menina é uma despirocada. Bobona. Mas no TikTok é aqui, ó. Como eu sou sério, eu como eu sou sério. Fez cara enfesada no TikTok e eu já sei que é bobona na vida real. Você vê, coi, eu falei, gente. Pro homem só importa mulher, gente. O cara tomou um porradão na cabeça. Tá chovendo objetos na cabeça dele, dentro do mercado. E ele presta atenção em quê? Na mulher que tá dançando lá na frente. Um dia tá chovendo um vácuo, ele parava pra olhar a mulher. Uuuuh! Deu! É claro, é errado ele não tá, né, meu amigo? Se ele morrer ali, ele morre feliz. Por favor, deixa eu ver seu pai, deixa eu ver, não mexe na minha boca. Ô, minha filha, não precisa nem pedir duas vezes. Vem aqui, eu lhe mostro. Vixe, ô, ô, meu Deus do céu. Esse gato ainda vai me matar de vergonha um dia, com certeza. Só tô brincando, só faço as brincadeiras, só. Caralho, meu velho! 100 quilos, gente. Você sabe o que é levar 100 quilos na bunda? O único aparelho que eu levanto 100 quilos é aquele que a gente pega aqui, ó, e puxa. É puxador pra fazer as costas. Ah, tu puxa o ferro pras costas, então. É o exercício. E levantamento terra também, né? Daquele que você segura o ferro assim e levanta. Ah, tu faz fio terra também. Vixe, Anildo, eu vou... Ô, gente, eu vou fazer um baixo assinado pra tirar esse gato daqui. Faz que o povo vai votar e pra tu sair. Vai, doido, vai. Esse fio de uma Elza ainda se acha. Essa passou farinha de trigo demais na cara. O que aí? Mentira, moça, desculpa. Eu acho que ela deve estar assistindo aí, mas é brincadeira. Você é linda, o seu corpo é bonito, o seu rosto é bonito. É só esse gato que é maluco, louco. Não, mas eu não tô reclamando não, meu amigo. Até a minha elada de bosta, ela é bonita aí, ó. Peste? Que cu é esse, menino? Isso não é um cu, isso é uma... Uma jaca madura. Olha pra isso, velho. Peste, a nega carrega um botijão de gás nas costas, meu. Botijão? Isso é um fogão inteiro, não é só botijão, não. Como é que faz aí, gente, pra mulher ficar com a bunda desse tamanho? Menina magrinha com a bunda desse tamanho, como é que pode? Malhando, pô. Aí ela levanta aqueles mesmos 100kg da outra lá. Será, pijanildo? Eu vou fazer isso também pra eu ficar com a bunduna. Que conversa é essa, rapaz? Quer ficar com a bundinha bonita, né? Tô fora, negócio de bunda não é comigo, não. Eu só gosto de ver, de pegar. Mas a minha, deixa a minha só o pastel mesmo. Mas parabéns, moço. Seu bumbum é realmente um monte de Everest inescalável. Gente, por que as mulheres viram de costas nos vídeos? Eu já falei, não virem de costas não, bicho teada. Grava o diabo do vídeo de frente, pra que virar esse porra? Chega a me cuspir todo. Oxe, tá ruim, é vire mesmo, minha filha. Não, pijanildo, porque senão eu apanho, porra. Eu tenho nada a ver com isso? Não, pelo amor de Deus, ai. E é isso, galera. Se você se divertiu com esse vídeo, por favor, deixa seu like. Ative o sininho de notification. Me segue nas redes sociais. E assista meus outros vídeos clicando aí, ó. Tchau, até o próximo.